Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje o vídeo de primeiras impressões do perfume da Espirato Essence, 2x2man, contrativo do 2x2man. Aqui o 2x2man, que é o meu design preferido da vida, desde 1999. É o perfume que eu escolhi, passei minha assinatura por muitos anos, muito tempo. Um clássico da perfumaria, mesmo após as reformulações. Minha pele tem um desempenho bestial, um perfume fresco, que combina muito comigo. E sou apaixonado por esse perfume, todo mundo sabe. 2x2man da casa Carolina Herrera, tem a resenha, vou deixar aqui no iCard, tá bom? Porque ele é meu perfume da vida. E aqui eu estou com o 2x2man da Espirato Essence. Vamos rapidinho aí fazer esse vídeo de primeiras impressões do perfume, que é o design preferido do Bardo. Vamos lá, vamos ver como está esse contratipo. Vamos lá. Como que o 2x2man da Espirato Essence, ele abre? Ele abre mais almiscarado, refrescante almiscarado. Eu não sinto ele abrir igual o 2x2man, mais verde. Eu não sinto ele abrir mais verde, com aquela pegada mais verde, com aquela pegada verde levemente floral. Eu consigo... Ele abre aqui, ele abre um pouco mais, vamos dizer assim, mais aquoso, mais cristalino. É isso que eu sinto. Ele abre mais aquoso, mais cristalino. Mais cinza do que verde, vamos dizer assim. Mais musk, aquele musk mais cristalino. Ele abre dessa maneira, tá? Tem o cheiro do 2x2man, Bardo? Sim, tem. Você vai sentir o cheiro do 2x2man. É um inspirado, é um contratipo, você vai sentir. Abre bem refrescante, bem pungente. Só que ele abre mais aquoso, mais transparente, mais cristalino. Eu não sinto muito aquele toque verde do fundo, aquela coisa das flores, das folhas, enfim. Porém, conforme ele vai evoluindo, eu já consigo sentir... Ele se aproximou... Vai se aproximando mais. Esse aqui é um perfume, certamente, que ele vai... Ele tem um estágio que ele... Que ele não é tão parecido assim com o 2x2man. Conforme ele vai evoluindo, certamente, ele vai acabar se parecendo bastante com o 2x2man. Porque eu já estou sentindo as notas verdes e leves nuances florais aqui nesse perfume. Não é um veredito, é apenas uma primeira impressão. E bacana, bom perfume. Eu acho que se você gosta do 2x2man, você pode ter sim. Só que nem eu te falei, é um perfume mais... Um perfume mais transparente, um perfume mais aquoso, um perfume mais... Não tão verde. Pelo menos aqui no início, tá? Pelo menos aqui no início. E conforme ele vai evoluindo, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou sentindo a evolução dele. Certamente, ele vai atingir um estágio que vai ficar com uma similaridade maior. Tá, senhores? Essa foi a primeira impressão de 2x2man da Casa Inspirata Essência. Eu vou deixar o cupom aí, BARU15, para depois você fazer o pedido desse perfume. Ele está começando a ficar parecido cada vez mais. Certamente, como eu vi em primeiras impressões, olha, ele já mudou. Ele já está trilhando um caminho mais parecido, sim. Mais parecido ainda. Porque ele abre com 40% de similaridade. Uma similaridade normal para baixo. Mas conforme vai evoluindo, ele vai aumentando essa similaridade. Dessa forma, como alguns contratipos fazem. Às vezes os contratipos têm uma nota padrão, um cheiro padrão, já abre com o cheiro do perfume. Outros não abrem tão similar e vai atingindo um estágio de similaridade, de grande similaridade ou de alta similaridade. Ou então, outros não abrem nada a ver e só vai atingir um estágio parecido com o perfume lá no meio, no final, enfim. Da fragrância aqui não. Ele abre, sim, parecido, mas com uma baixa ou normal similaridade. Porque tem alguns pontos diferentes, porém, conforme ele vai avançando, eu estou sentindo aqui. O cheiro está cada vez mais. Estou sentindo o cheiro verde do Chunchu, refrescante do Chunchu Man. Interessante? Aprovado. Aprovado. Vou deixar o cupom BARDO15 aí para você fazer o seu pedido lá no site da Inspirato Essence. Vou deixar o site da Inspirato Essence também para você fazer o pedido desse perfume. Eu estou falando com vocês aqui o cheiro realmente. Agora, o perfume está evoluindo. Espere o seu perfume evoluir. O perfume está evoluindo e eu estou sentindo cada vez mais o cheiro do Chunchu Man. Bacana, gostei e aprovei. É óbvio que eu vou trazer a resenha na plenitude, testar mais a fragrância para vir com um veredito. Tá bom? Site da Inspirato Essence, gosta do Chunchu Man. Show de bola, hein? Show de bola. Maravilhoso, com uma similaridade boa. Vai evoluir para mais. E também é um perfume que eu senti aqui, que é um perfume que tem um desempenho bom. O perfume tem um desempenho bom, que você vai gostar dessa fragrância. Inspirato Essence Chunchu Man. Contrativo do Chunchu Man da casa Inspirato Essence. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. O BARDO vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho